Eu me chamo Calil Araújo, estou no mercado quase oito anos. Por acaso eu encontrei o curso do Fraja na internet, fazendo pesquisa mesmo, para incrementar o meu operacional. E encontrei ele de uma forma até interessante, ele falando... O vídeo dele dizia assim, eu não sigo o Big Player, quem me segue é o Big Player. Eu achei até um pouco pré-potente, mas como ele é um cara mais velho e fala de uma forma fácil, eu falei, eu vou dar um voto de confiança para esse cara, vou ver o que ele tem a proporcionar. O próprio canal dele lá no YouTube tinha bastante conteúdo. E no primeiro vídeo dele lá, já falava que tinha 40 anos de mercado, uma baita experiência. Fui entender, até que acompanhando ele no seu dia a dia lá, todo dia ele faz um achismo, que é uma apresentação do mercado de macro, microeconomia. Isso foi importantíssimo. Então, tive a oportunidade de fazer o curso dele online, que foi incrível, magnífico. Teve também agora, tive a oportunidade de fazer o presencial aqui em São Paulo. Foi um curso que realmente fez um divisor de águas. São coisas que ninguém fala de forma empírica do mercado. Sempre alguém fala aquilo que ouviu, que outro disse. Ele, de fato, fala aquilo que ele viveu. Então, a diferença é exatamente essa. O que faz com que você ouça alguém que viveu dentro do mercado durante 40 anos, todo tipo de experiência. E é aquilo que é onde a gente quer chegar, né? Chegar num sucesso profissional dentro do mercado, como trader, como operador, como especulador de mercado. E nos deu essa oportunidade. Então, o curso dele foi maravilhoso até aqui, finalizando hoje. O curso presencial, onde a gente pode encontrar, não só nos gráficos, os pontos que o mercado pode nos levar, mas também através de vários cálculos que ele nos ensina. A equipe dele nos ensina de uma forma mais simples. Simplice, qualquer pessoa que esteja dedicada a estudar e se aprofundar no mercado é capaz de fazer. Não é nada tão complicado que você não consiga. Basta tudo estar diante da sua possibilidade, daquilo que você está disposto, o preço que você está disposto a pagar por aquilo. E a equipe ajuda bastante, então eu estou bem satisfeito, bem alegre. E acredito que hoje a gente está atravessando um novo tempo na nossa vida profissional dentro do mercado, até porque estar sendo acompanhado por alguém que tem 40 anos de mercado é algo que poucas pessoas têm essa oportunidade. Eu acho que quem tem a condição de fazer, de buscar um curso como esse, com certeza não vai se arrepender. E eu acho que esse é o recado que eu tenho a deixar para quem realmente está aí perdido, ou já teve bastante pancada do mercado, apanhou, perdeu, fez curso que não teve sentido para você. Eu acho que eu lhe aconselho a acompanhar aí o que o Fraja tem a ensinar, que realmente você não vai se arrepender.